Você pode falar pra gente seu nome? Luana Luana, o que você achou do filho? Bem tocante, assim, eu não tenho pessoas próximas da minha família que tem o autismo Tenho o filho da minha amiga e eu vim com ela justamente pra poder não ser uma pessoa ignorante na sociedade, né? Às vezes a gente vê uma mãe com uma criança gritando, se batendo As pessoas acham que a criança é mimada, que os pais não tratam, não cuidam E a gente que é ignorante acaba julgando Tendo um pouquinho de conhecimento, o meu comportamento agora vai ser completamente diferente, né? A gente precisa ser mais tolerante, precisa estudar um pouco mais as coisas Não só sobre autismo, sobre outras pautas e outras questões que algumas pessoas são consideradas minorias, né? Dentro da realidade que vivem Acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre a realidade do outro, ter mais empatia, mais respeito Ajudar naquilo que puder, né? A gente se sente um pouco impotente, assim, em algumas situações Mas acho que o filme me ajudou nessa questão de me conscientizar mais a respeito do tema Me fala, qual que foi a cena mais marcante do filme pra você? Em termos gerais, o comportamento do Jason Eu falei pra minha amiga, eu tô tremendo bastante, inclusive, porque eu tenho ansiedade E alguns comportamentos dele me provocaram um pouco de ansiedade Porque eu não consegui me colocar no lugar dos pais Eu não saberia o que fazer no lugar deles, né? Eu tenho um sobrinho de dois anos que às vezes tem comportamentos que me preocupam como tia E eu fico ali sem saber o que fazer Então, em termos gerais, assim, uma situação que era avessa, o que ele queria, né? E ele ficava nervoso, ficava um pouco mais agitado Eu me agitei também Acho que todas as cenas em que ele se agitou, eu fiquei bastante ansiosa Qual dica você daria pro Jason pra escolher um time de futebol? Eu acho que a listinha que ele fez de regras Eu faria algo parecido Eu sou uma pessoa muito organizada Então, é uma característica dele que eu gostei bastante da organização As coisas serem do jeito dele Eu gosto disso, eu sou assim Então, acho que ele mandou muito bem fazendo a lista O time que ele escolhesse no fim, independente da temporada Quer dizer, independente de quem classe estava A, B, C ou D Acho que ele tem que escolher o que for melhor pra ele Dentro das regras que ele estipulou